A gente mandou fazer um fogo de fogo para quem? Passar o bote de mim para você merece dar amanhã. A gente, ele mandou com o bote de chocolate não para fazer bote de chocolate? Não, ele mandou fazer o bote de mim. Só para você merece dar amanhã. Você não mandou o bote de mim não? Pois vá, se torna com ele. Pode pedir a ele. Isso aqui é o da cerveja. Aqui é o do espetim. E esse daqui ele mandou gastar com as outras meninas, né? E quer dizer que para ter dinheiro para gastar com isso, aí não tem dinheiro para comprar chocolate para botar no meu bolo? Mandou a mãe fazer, faz bote de mim? Que bote de chocolate, faminona? Ô gente, eu vou comer bote de mim não, viu? E aqui é para ir para a festa, meu filho? Ô gente, eu quero bote de chocolate. Você quer bote de chocolate? Sim. Pois você bote, bote café dentro. Que dá o mesmo gosto, é a mesma qualidade, é a mesma coisa. Eu quero bote de bote de chocolate. Olha aqui é para eu tomar minha cerveja. E aqui é do espetim, viu? Olha aqui, olha. Olha aqui, você se vai comer. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui.